Legendas por TIAGO ANDERSON Fala galera, tudo bem? Maxine Games fazendo pra vocês mais um gameplay de Super Smash Bros. do Wii U dessa vez, com 6 jogadores que vai ser uma bagunça mesmo vamos lá, dando play aqui, só falta eu escolher quem é quem afinal? Eu sou Bowser Eu sou o 4 Ah, você escreveu o nome né? Escreve o nome aí, velho pô! Como é? Ali embaixo, clica ali embaixo pra ENTER Aqui embaixo? É ali ó, acho que tem um negocinho de escrever Aqui? Eu não vou saber quem é quem depois Ah, matei o Bobo! Ah, não o Bobo Ei, como eu vou escrever aqui? Com ENTER O Bobo O Bobo Essa a gente tem que jogar Mas, se sabe jogar, ela é ferrada Se sabe jogar, ela é ferrada É dois personagens e um O mais foda é esse aqui Vai pra pôr o nome dele Nossa, o Villager Você não tá entendendo Não, a gente perdeu pro Villager Online já mil vezes Eu perdi em vídeo Cadê o Robo? Cadê o Robo? Cadê o Robo? Nossa Tem muita gente Free Você se matou, pô Tem muita gente aqui, rapaz Ô, caramba O que é o Bobo? Só na caramba Hummm Quem era o Capitão Poco? Não morreu Não morreu Não morreu Eu tô me achando, tá? Já morreu todo mundo Onde você ficou esse bicho aí, ó? O que foi isso? Morreu todo mundo A gente tá invisível, pô Ah, beleza Um ET acabou Não sei onde estou, mas eu estou Eu acabei de morrer Eu vi que minha energia não diminuiu ali embaixo da casa Onde eu tô? Nossa, que isso? O que é isso? Já comigo acabou lá fora Fui eu que joguei uma toca? Fui 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 eu Nossa Ixi Morra Ah Ah Sai Sai Sai, vai nem relar em mim, tio Caralho, acaba mais, mano Ah, caramba Peguei o negócio Nossa, foi E eu também, mano Cada hora vem o Luma de uma cor, cara Ela tem 10, curto esse bicho Nossa, não tá vendo, hein? Esse é azul, pô Esse que eu sei Vamos provar uma amarelinha Ficou de boa Balser Ahhhh Assim eu ganhei Eu nem vi Ganhei nada Tava apanhando pra caramba É que o Balser apanha menos Não merece a zona Acho que ele sai ganha Olha, ela matou 4 e morreu uma Eu acho que é menos Certo? Ele apanha menos, ele voa menos Ele morre menos o Balser Ele é mais resistente Enquanto eu briga de novo no escuro Ele é pesado, né? Ele não sabe como É Ele apanha menos Ele é arremessado Menos longe Ele bate pra jogar você mais longe A desvantagem dele é que ele é lerdo Mas o resto, né? É Ou que isso aqui é? Toma menos dano O Negri do It Então, vamos botar essa luta Onde vida é a Gerda? Não, não Não, não Não, não Mais apelão que o Kirby Não, o Shulk A pessoa só pega isso no Lany Sim Que escolha Ele é o único que ganha um pouco Olha lá Que escolha Metrofix Ué, cara Nossa, gente Tem que ter tanto ódio assim Por todo o Mário Caramba Um fobendo do outro Já sumi? O que é que pariu? Cadu aí? Puta merda Ô, o que que é esse? Esse bichinho aí É o Rafa Ó Ó Olha esse ventilador aí Ó O que é isso? Joga Caramba Boa aí Boa aí Meu Deus Sai com esteja É o ventilador Que ele pegou agora Ó Caralho Cadê eu? Cadê eu? Meu Deus O que é isso aí? É O que é isso aí? É algo que eu peguei e invoquei Alguém me notou O que é isso? Tu não Sai Não, o martelo não Sai Não, o martelo não Sai, o martelo Não, não Tu não Caramba É Eu virei de ferro Olha lá Eu tô mais pesado Não tem isso o que Olha lá Nossa, o que que é isso? Ah Vai Chuque roubado Caralho Chuque roubado Chuque roubado Se eu roubado Aperta um botão rápido Pra ela não tá vendo nem a pontação Vocês querem esconder pra trazer se vocês morrerem Claro Com certeza Nossa, o cara apertar rapidinho É Tá bom E aí Não sei Nossa, essa fase aqui é o maior caos Não, não, não põe nada Muito caos Tem que pôr É só dor É só dor Eu acho que eu nunca joguei nessa fase Nossa, é horrível Mas é só caos Pelo jeito dela eu percebi que era caos Eu não joguei Nossa, peraí Onde eu tô? Calma aí Cadê eu? Eu me achei, gente É, sempre tudo isso porque não cabe É uma fase mentira demais Cabe 10 pessoas nessa fase É um sete Nossa É, que beleza, não? Peraí que eu tô chegando aí dentro de você Não, então é com riso mesmo Com riso Com riso Eu tô morrendo A Rúbia tá aqui em cima Olha pra isso Eu tô aqui com a Mel aqui embaixo Tô tentando descer pra chegar no povo Cadê? Como você desceu? Fez duas vezes pra baixo Ah, que tempo? Ai Eu morri Eu morri? Cadê eu? Sai aqui, ó Isso sou eu Eu tô... Cadê a sua risada? Cadê a sua risada? Não, eu tô descer aqui, ó É só a pessoa Batei a zero, você me encerra Nossa, agora tá Zero, você me encerra O Rafa tá jogando Bom, vai mim Ai, ai, botinho um pouco Joga Eu agora entendi o que vocês falaram que ele é do suicídio É, ele se mata, pô Quem é? O Charizard O Charizard Esse golpe dele que ele dá, essa corrida aí É forte pra caramba, né? Mas ele toma dano dele só Ele toma? Ele toma dano Ele toma dano Sai, que entendi Ô, droga O que é isso? Só sai de perto É o Dom Deixa esse doente tocando Vem aqui perto Eu não saio do lugar? Eu joguei o Kamehameha nele, mas eu errei Eu peguei o Winter lá Vocês tão ruim aí Vocês tão ruim Desce Nem me vejo Esse foi o segundo aí Tô todo mundo em terceiro 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 Tô todo mundo em quarto Nossa Nossa Por que? O que eu fiz pra você, jovem? Isso eu sou uma pancada Meu Deus Aquele item ali é o mais Que que é isso? Eu tô com medo do jogador Não, eu vou aqui Morra a Zelda Eu sou uma princesa de um animal Dória Dória Meu Deus Ah, caralho Descontrole também Eu me matei Pra frente eu vou lá Dória Não 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 De onde veio esse curio, velho? Eu ganhei a montada Que confusão é essa? Não tem nada Eu não me acho Ah, essa é a minha frase pra bombasquete Confusão é? Tô tentado Boa, Cristiano Eu sumi Estou vivo aí Esse bichinho Não sei qual pelo que você ganou aqui É Girão, bicho Pit E eu Vem aqui que eu vou jogar uma patata em você Sei lá o que é isso A perda é defender Droga Bonzana Isso aqui defende Ah, isso Não Defende Se segurar e for pro lado Você esquiva Você rola e não toma o golpe Não Tipo, vem uma magia Se segura e for pro lado Você rola e não toma Entendeu? Não Pra vocês perderem da pit É, você tá gofando Jornando isso aí, ô Pô Faz zero Ah, eu tenho defesa Então ninguém me fala Tem defesa Tem defesa Segurar pro lado Você rola Se pôr pra baixo Você só sai da frente E o cara passa a fazer Agora não vai ganhar Se você segurar E apertar o soquinho Dois Você agarra o cara E aí você pode ficar batendo o doido Pra socar ele Ou pôr pra qualquer lado Pra arremessar ele pro lado que você quiser Pra cima, pra trás, pra baixo Mas enfim galera Esse foi mais um vídeo de Smash Bros Aqui pra vocês Nós jogamos já 200 partidas De Smash Bros Que é muita coisa E se você gostou desse vídeo Deixa aí um seu gostei Se é um favorito Se inscreva no canal agora Se você ainda não é inscrito Pra acompanhar os próximos vídeos E siga também nas redes sociais Pra ficar por dentro De tudo que acontece por aqui É isso aí galera Até a próxima Tchau